Em 1990, Steve Jackson, criador de RPG, decidiu fazer um novo tipo de jogo de cartas, chamado Illuminati New World Order, ou como muitos gostam de chamar, a nova ordem mundial. E se a história que você aprendeu na escola for uma mentira? O nosso governo é controlado por uma sociedade secreta? Bem-vindo ao mundo das conspirações. Estes são os Arquivos Confidenciais. Quando o jogo foi concluído, algo estranho aconteceu, pois o governo tentou impedir a venda do jogo. Steve recebeu até uma visita de agentes do governo americano. O jogo é um mistério, e talvez o mais profético da história. Alguns anos mais tarde, as coisas ficaram bem mais claras. O jogo foi lançado em 1995, e de lá para cá, ele vem fazendo várias previsões de acontecimentos e desastres ao redor do mundo. Os anos se passaram, e no dia 11 de setembro de 2001, acontece o atentado ao World Trade Center, as tão conhecidas Torres Gêmeas. O atentado deixou milhares de mortos e feridos, e um luto global. O maior ataque terrorista da história da humanidade começou com o choque de um avião sequestrado pouco antes. As imagens estavam sendo transmitidas pela TV ao vivo, quando, 18 minutos depois, um outro avião se aproxima pela direita do quadro, e bate na outra torre. A explicação que conhecemos é de que o grupo terrorista Al-Qaeda teria sequestrado quatro aviões e mirado nas torres intencionalmente. Mas seria essa a explicação verdadeira? Em uma das cartas do jogo Illuminati, mostra o desenho das torres gêmeas, e uma delas sendo atingidas exatamente como na vida real. Seria isso uma coincidência? Até poderia ser, se o jogo tivesse parado com as profecias. No mesmo dia que ocorreu o ataque às torres gêmeas, também aconteceu o ataque ao Pentágono. O jogo também previu o acontecimento com esta carta. Na época e até hoje, muitos acreditam que esse atentado tenha sido uma farsa, pois o Boeing que atingiu o Pentágono nunca foi encontrado, nem sequer um destroço. Continuando com o jogo Illuminati, veja esta carta intitulada Oil Spill, ou vazamento de óleo em português. Pois é, isso também aconteceu na vida real. Alguém aí se lembra do vazamento de petróleo no Golfo do México? Na imagem da carta, vemos um pássaro morrendo, um navio afundando, tudo isso graças ao petróleo. 15 de abril de 2013, acontecia a Maratona de Boston. Tudo ia bem, até que acontece um atentado que deixou vários mortos e feridos. O jogo também previu o acontecimento com a carta Joggers. E uma curiosidade sobre este atentado, é que o número aonde aconteceu a corrida é 666. Veja você mesmo no Google Maps. O acidente nuclear de Chernobyl também foi previsto no jogo Illuminati com esta carta. O jogo também não traz só previsões de desastres. Acompanhe agora outras previsões desse misterioso jogo. A carta do desarmamento. Nos Estados Unidos, isso já aconteceu, e no Brasil também. Por que será que eles querem desarmar os cidadãos? Para a nossa segurança ou para a deles? A carta Poderes Emergenciais, que representa o ato patriota. A carta Fusão Bancária, mostra as empresas menores sendo engolidas pelas maiores. A carta Grampo, já está acontecendo nos Estados Unidos, com o projeto Echelon. Onde eles armazenam todas as chamadas telefônicas, e-mail e outros tipos de comunicação. No Brasil, esse projeto é conhecido como Marco Civil. A carta Corretiva Política, representa a ditadura, fascismo. Quem não estiver com eles, estará contra eles, e deverá ser morto. A carta Epidemia e Quarentena, representa as doenças que estão matando milhares de pessoas, como AIDS, ebola, dengue, entre muitas outras. A carta Vírus de Internet, ou vírus, é algo comum para nós nos dias de hoje. Mas o jogo foi criado em 1990, e naquela época, não existia internet e nem muito menos vírus. A carta Humanista Secular, representa quem acredita e quem não acredita. A pessoa assustada, é aquela que sempre busca a verdade que estamos enxergando. Já a pessoa que está parada, como se nada estivesse acontecendo, são aqueles que não conhecem a verdade, ou que não querem acreditar. Além do mais, eles não questionam nada, e levam como verdade, tudo aquilo que vêem na TV. A tão conhecida, alienação. A carta Mate pela Paz, a carta Feminista e Ativistas Gays, a carta Desastres Combinados. A carta Corte Suprema, onde vemos uma pirâmide de pessoas bem vestidas, mas um lugar está vazio na pirâmide. Este lugar está reservado para o anticristo. E a carta mais terrível e temida de todas, a carta Redução Populacional. Os Illuminatis querem dominar o mundo, e para isso, eles vão acabar com todas as empresas menores, e transformá-la em apenas uma. Eles querem desarmar os cidadões, para assim sermos alvos mais fáceis. E as doenças biológicas sendo espalhadas pelo mundo, e os supostos atentados terroristas, eles fazem a limpa, ou como diz a carta, a redução da população. Aonde irá ficar poucas pessoas, e assim fica mais fácil deles nos controlar. Até porque se você não é a favor do governo, você é automaticamente contra ele, e deve ser eliminado. Se realmente há um plano como esse, sendo dos Illuminatis ou de qualquer outro tipo de comando, se prepare, pois o mundo será um caos. E hoje tem salve para... Se você quer receber um salve do canal, basta deixar o seu comentário aí no vídeo. Os comentários com mais curtidas, receberá um salve no próximo vídeo. E aí, você gostou do vídeo? Então, vem de voadora no like, e se inscreva no canal para nos ajudar a chegar em 50 mil inscritos. Tamo junto família, obrigado pela sua audiência, e até o próximo vídeo.